Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você está conosco aqui no canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like. E espero que você curta muito este vídeo, que ele possa te fazer bem. E se isso acontecer, não se esqueça de compartilhá-lo. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 5 de outubro. Estamos vivendo a vigésima sétima semana do tempo comum. E o Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos agora refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus estava rezando num certo lugar. Nos mostrando este Santo Evangelho como é importante, como a oração é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós vemos nos Evangelhos, em diversas passagens, Jesus rezando. Jesus sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, nessa união hipostática. Ele não precisaria rezar, pois já estava sempre em constante comunhão com o Pai. Mas, sempre Jesus querendo nos ensinar, é importante rezarmos para vivermos esta comunhão com o Pai, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que é uno, é um único Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho, que é o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós, e o Espírito Santo. Onde Jesus também, em diversas passagens, proclamou e disse que enviaria o Espírito Santo a nós, o Paráclito, o Defensor. Portanto, estamos neste grande mistério da Trindade Santa. Um Deus uno e trino, em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Jesus rezando, em comunhão com o Pai. Se o próprio Jesus rezava, nós devemos rezar sempre, em todos os momentos, para estabelecermos esta comunhão com o Pai, para conhecermos qual é a vontade do Pai para a nossa vida, para todas as nossas atitudes visarem o amor de Deus, atitudes ordinárias, realizarmos com grande amor e com grande fé no Pai, em nosso Deus que é Pai e que nos ama. E quando Jesus terminou de rezar, um de seus discípulos pediu, Senhor, nos ensina a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Vamos pedir também isso diariamente, Senhor. Me ensine a rezar. Me ensine a viver esta comunhão íntima com o Senhor. Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Primeiramente, Jesus fala, Pai, chamarmos a Deus de Pai, Abapai, Papai, Papaizinho, ou seja, um Pai que nos ama. Nós temos que confiar que temos um Pai no céu que nos ama e nos ama infinitamente e quer o melhor para os seus filhos e filhas. Então, vamos nos entregar a Ele, confiar a Ele a nossa vida e pedir a sua ajuda para que Ele vá nos dirigindo, guiando os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós rezamos na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, que o nome de Deus, que é Pai, seja santificado. E depois, Jesus fala, Venha o teu reino. Não é esta a oração do Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Não o reino deste mundo, mas o reino do céu, que possa vir a nós, que a gente possa já viver esta presença do reino dos céus já no meio de nós. O reino de Deus já está presente. Jesus está no meio de nós. O Seu reino está no meio de nós. Basta que a gente enxergue e veja esta verdade. Venha o teu reino em minha vida, no meu dia a dia. Jesus continua falando, Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Não rezamos isso? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos o pão de cada dia, o necessário para cada dia. E ao mesmo tempo, esse pão é o pão da graça, o pão da fé, para que a gente possa viver em comunhão com Deus, cheio da graça do alto, cheio da graça de Deus. e é algo que nós temos que viver diariamente em nossa vida, não é, ah, hoje eu quero viver na graça de Deus e amanhã não quero saber, estou no pecado, no erro. Não, o pão de cada dia, o pão da graça, para que eu possa viver uma conversão diária em minha vida. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Nós rezamos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos o perdão a Deus, mas ao mesmo tempo, assumimos esse compromisso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente pede o perdão a Deus. Tantas vezes falhamos, somos falhos, somos pecadores, mas na hora da gente dar o perdão, ah não, essa pessoa não merece, porque ela fez isso e aquilo comigo. Vamos perdoar. Se nós somos falhos, os outros também podem falhar e muitas vezes com cada um de nós. Então, não tenhamos esse coração duro, fechado, porque assumimos este compromisso de perdoar. Pedimos perdão a Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, estamos afirmando que estamos perdoando, vivendo o perdão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No Evangelho diz o quê? E não nos deixes cair em tentação. A tentação faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. O próprio Jesus foi tentado, mas não caiu na tentação do inimigo. Então, pedimos perdão a Deus para não cair em tentação, porque a tentação, ela vem ao nosso encontro. O inimigo existe e quer nos afastar de Deus, quer ofuscar esta nossa visão deste Pai que nos ama e que está ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando. Então, a gente pede que a gente não caia nessas ciladas do inimigo, do demônio nessas tentações e Deus nos protege, porque é Pai e quer o melhor dos seus filhos. E livra-nos de todo o mal. Nós rezamos. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Assim seja. Por isso, esta belíssima oração que nós rezamos sempre, mas será que já paramos para meditar? O que ela quer dizer? Quão bonita e quão profunda esta oração? Não vamos rezar de maneira automática a oração do Pai Nosso, mas entender o que esta oração diz, que temos um Pai que nos protege, que ao mesmo tempo Ele nos perdoa, mas afirmamos que nós perdoamos e Ele não nos deixa cair em tentação e Ele nos dá o pão de cada dia, o pão da graça, o pão da fé e o pão do amor. Quantas coisas. Vamos meditar esta oração, rezá-la sempre e colocá-la em prática, não rezar só da boca para fora, mas desejar vivê-la no nosso dia a dia. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria nos auxilie sempre para meditarmos, rezarmos com fé e vivermos esta oração na prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e este vídeo foi bom, te agradou, te fez bem. Então não se esqueça de curtir, de comentar, deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários para rezarmos por você e se inscrever no canal ativando o sininho para você sempre receber a notificação quando publicarmos novos vídeos no canal. Que Deus abençoe. Salve Maria Marulada.